Lá Fora Lá Fora Eu vou fugir de casa, soltar o meu coração, deixar de lado as lembranças, tentar achar na vida uma nova ilusão. Enquanto a vida bate no meu peito, eu quero aprender a não ser triste. Quando o sol chegar, abrindo a porta do quarto, eu vou fugir desta prisão. Lá Fora Lá Fora Lá Fora Lá Fora Lá Fora Lá Fora